E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Vanilla. Fala aí, Caligamer, beleza? Olá, pessoas. Uhum. Olha aí, galera, quantas hianas aqui embaixo da gente. Ó, um monte de bichinho novinho, ó. Que maneiro. Que legal. Tá aparecendo até... Tá no mesmo spawn do Sabertru, ó. Esse aqui é bichinho novo do novo... do mais novo update aqui no Ark, ó. Olha que bacana. Atualização 258. Sim, depois nós vamos dar mais ele. Vocês já devem estar vendo na thumbnail, que eu vou fazer uma thumbnail super maneira pra esse bichão aqui, que é o bicho mais maneiro do update, que eu achei, na minha opinião, o mais maneiro. É o Yu Tiranos, que ele é um halossauro com pena. Igualzinho o halossauro, pelo que eu vi dele aqui. Ele é um halossauro com penas e a função dele é amedrontar a galera ou dar buff pra quem é da tribo, né, dele. Olha lá ele lá, gritando lá, insano, ó. Ele tá gritando... Tá meio gritando pra cima. Ele já deu um grito aqui no nosso cast ainda agora e nosso cast só saiu voando lá pra longe. Pode ser que aconteça isso durante o tame ou... Não, né? Não sei se ele vai conseguir acertar a gente. É só você ficar por cima desse ângulo que ele faz. Olha lá, ele lá amedrontando a galera e tal, botando pra correr. Ele é tipo... Ele é quase do tamanho do Rex, ele é maior que o halossauro um pouco. Olha lá. Deve dar um dano bacana também. E o local de spawn dele mais comum é no gelo. E na Redwood, lá é super comum e aqui é comum. Eu vou dar um tiro aqui com esse dardo nele, ó. Errou! Eu não sei como eu errei, mas... Deve ser a altura. Ah, ele tá andando. É D5 essa porra, na moral. Uhum. Olha, ele tá acertando o sangue saindo, mas... O que que eu quero que você tá gritando? Tá acertando nele não, né? Não, ele só tá te olhando aí. Acertei. Ah, tá difícil acertar. Acertou? Deixa eu ver se ele vai gritar aí, né? Ih, irmão. Tá bem vendo pra cima. Ah, ele não grita pra cima, pelo visto. Não, mas ele não grita. É, rapaz. Não, ele não grita, não. Ah, ele andou? Ele já tá correndo. Acho que ele tem pouco de apoio, hein? Já tá correndo, já. Gravou ali, ó. Não, fazou. Tá tirado na frente. Cuidado que tem um... Ah, nos bichos não ataca ele não, eu acho. O rapto, pelo menos, não. Ele é... Ele ataca o rapto. Ele ataca, mas o rapto não ataca ele. Você saiu ou como? Você desmontou? Eu vou aí. Por quê? Tô querendo ver como tá o topor dele. Ah, tá. Ah, eu tô sem visão dele agora. Deixa eu ver. O que daqui tem? Sumiu. Ele tá quase caindo já, pelo visto. Tá quase caindo. Ah, mas eu tô sem ângulo, peraí. Eu vim pra cá pra ficar meio na montanha? Tá nada, amor. Ele tem 10 mil de topor e tá só com 3. Oxê. Que bichão doido, né? Já tá correndo. Ah, na verdade ele tá doidão aí, né? Cadê ele? Embaixo de você. Tá com 2,982. Ah, tá aqui, ó. Tá, foi pro lado, peraí. Eu tenho que travar em algum lugar. Eu tenho que botar mais na montanha. Ele vai gritar no meu cat e vai dar uma merda, né? Eu tirei no rabo dele, mas não pegou também. Tá muito... Não, não pegou não. Tá baixando. Ele tá com um hitbox muito esquisito, tipo... Agora pegou. 4 mil de topor. Tô vendo. Tá dando muito topor essa arma aqui. Agora veio e ficou travado, ó. 5 mil de topor. Mais um cheirinho ele cai, de boa. Não. 7 mil. Vai. Tá subindo bastante. Manda mais um, vou esperar. Deixa eu ver. Tá, tá 8.700. Subindo rápido, né? 8.860. Não, parou agora. 10 mil. Vai cair. Beleza. Vamos descer aqui, galera. Botar... A gente tem aqui dentro do Ketzer, que eu já peguei. Raul Mouton, que é uma das comidas preferidas dele. A segunda mais preferida, porque a preferida dele de verdade, efetividade máxima, é o... Kibble do Kentrosaurus, que é aquele bichinho do espetinho. O esteguinho pequeno, né? Dá um passivo aqui, pra nosso Ketzer não ficar loucão e atacar ele. Eu acho que esses bichos aqui é um daqueles bichos que topou bem rápido pra cair, hein? Ó, tá caindo bastante. É, só esperar domar, vou sair de perto dele pra ninguém atacar. Eu tô sem meu Spiescope aqui, mas de boa, não precisa não. E o Tyrannus, hein? Bacana. O status dele é forte, ó. 5.000 de vidas, 5.700. Tô matando os bichinhos aqui em volta. Show. Vamos dar uma testada nele daqui a pouco, galera. Já estou com a sala dele aqui no inventário também. Já vim pronto pra gente só domar e brincar com ele bastante e ver do que ele é capaz. Beleza, galera. Tá aqui o nosso bichão de pé. Olha só como ele parece muito um Holossauro. Olha a cara dele. Deixa eu dar um zoom com a minha arma aqui. Pra vocês verem. Deixa eu tirar o Hood. Olha só. É total o Holossauro, né, galera? Olha só. A cabeça dele aqui, ó. Holossauro total, véi. Total, total, total. Quem conhece o Holossauro vai perceber na hora. Cara, ele tá aqui parado. Me deu um susto. Deixa eu botar a cela nele aqui. A única coisa que eu não gostei muito nele foi porque ele tem bem pouca estamina, né? Mas é pra não ficar roubado. Ele tem 924. O nosso era um level 96. Ele é pra não ficar roubadão porque ele gasta estamina pra gritar. Deixa eu dar um susto naquele cara ali, ó. Olha lá. A galera que tava falando que não tá gostando dos updates do Ark. Eles tão fazendo uns genos muito mágicos, entre aspas, né? Mágico que parece ser mágico mesmo. Só que ele leu o Pleurodon. Porque de resto, isso aqui não é mágico. Isso aqui não é mágico, galera. Isso aqui foi um som que o bicho emitiu. Amedrontou um dino pequeno. O bicho ficou com medo. E aquele raiozinho roxo ali é apenas uma forma do jogo mostrar, representar que o bicho está com medo. Como é que a gente saberia que ele estava com medo? Só de correr? Entendeu? Não. Eles botaram um efeitozinho. É um efeito, não mágica. É uma coisa... É jogo. Então não tem como ser 100% real. Vai ter um efeitozinho só pra gente saber que ele tá com medo. O momento que ele ainda tá com medo, ó lá. Ele tá com medo ainda. E também pra você saber se você tá soltando o que assusta ou o que dá a dança. Agora, ele me atacou mesmo com coisa, você viu? Não, ele acabou já. Olha lá. E vocês perceberam que quando eu grito, o bafo dele, o vento, empurra o bicho também. Que da hora. Ó, vou dar uma empurrada ali pra baixo. E em volta fica roxinho pra representar que o bicho ainda tá assustado. E não porque foi uma magia. Mas ele já parou, ele tá querendo me atacar. E ainda tá com raizinha. Deixa eu ver se ele vai me morder. Parar de cima dele aqui, ó. Mas ele tá vindo pra cima de mim. Deixa eu dar um grito nesse escorpião. Joga ele lá embaixo. Olha lá, galera. Empurra da hora pra caramba e ele fica com medo, ó. Vamos ver o dano dele, como é que é. Ele é rápido também, bacana. Olha! Ele tem uns ataques muito bons. E ele farma também? Ele farma ou veio do bicho? Acho que veio do bicho. Veio um monte de frutinha e tal. Olha lá, eu bufei a cara ali, ó. Vamos testar também esse dano aí, amor. Qual o... O quão efetivo é esse buff, entendeu? Ah, vou bater aqui no tigrão. Bate no tigre aí. Com buff? 117. 117. Vamos esperar acabar? Aí tu bate de novo. Bate mais não. Tá. Bate mais não, pra ele não morrer. Bota 7 segundos agora. 5, 4... Esse bicho aqui pra pvp também é bacana, hein, galera? Gostei. Pode agora? Cadê ele? Ah lá, você viu que tem uma bolinha em cima da calha? Aquilo ali determina, né? O... Tá falando que... O quanto de buff tu tem. Tá sumindo da meia. É. O quanto de buff tu tem. Bacana aquilo ali, ó. Demais, hein? Muito show. Deixa eu dar meu ketzel também pra ver como é que fica. Se eu ia fazer uma coisa. Ah lá. Aí fica com a bolinha verde. Fica um traço verde pra cima. Quando vai pra acabar... Acabou aqui. Acabou? Testa lá agora. Cadê o tigre. Ele tá por aqui. Ah, por aqui. Não sei. Tenta achar. Deve estar aqui pra cima, não? Eu sei que tá voando. É mais fácil de ver. Bacana. O bichão é maneiro. Sumiu? É, e ele também não... Só coisa... O ataque, não. Ele também bufa a resistência. É, né? Achei. Tem que ver o quanto de dano tu leva. Ah, não, 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 não. Bate aí. Bate, né? Tem outro, não? Não tô achando nenhum. Oxe, vamos descer aqui pra pôr. É incrível que quando a gente quer... Eu tenho que levar o ketzel. Você não pode deixar ele lá, não. Sabe o que é mais fácil? É mais fácil de me bufar depois que eu bater no bicho. Eu bato no bicho, você me buffa e eu bato de novo. Sim, sim. É, mas a gente viu de maneira burra. Deixa eu botar um speedzinho nele pra ele ficar mais bacana. E esse bicho aqui tem que upar de stamina, galera. Esse tem que ser o cara da stamina, entendeu? Tem que ter bastante stamina pra poder você usar, amedrontar bastante e... Estamina e vida. Olha aí o tigrão aí. Cadê? Olha, deu um pulo aqui. Olha. Quanto de dano veio? Tanto fica parado. É ele mesmo. Bate. Olha, 90. 19. 94, 94. 19 é o que você tá levando. Bacana, bacana. Um dano desingelado. Agora minha sopra, minha sopra. Só sopra? Vem pra frente. Grita. Ou C. Usa o C. Buffou. Bate lá de novo. Cadê ele? Atrás de mim. Agora a gente perde o... No meu pé aqui, ó. Tá atrás do Ketzel ele. 117, é. É, bacana, hein? Quanto mais dano, maior vai ser o bicho. Quanto ele me dá de dano? Pera aí. Ele dava 19. Você tava dando 19. 31. Ah, você tomou um debuff de defesa, eu acho. Ou o dano dele tá variando? Mas ele tá dando 19 e 31. Mas eu acho que já era dele mesmo. Eu não sei se dá debuff, não. Pode ser que ele te... Eu achei que foi assim. Ah, logo que eu vi, é... Ele buffou teu dano, mas também te tirou um pouco de defesa, entendeu? Ah, é. De increased resistência. De menor resistência. Increased é aumentado. Ah, tá increased. Então aumentou a resistência, mas mesmo assim mudou nada não. Porque ele dava 19, continuou dando 19 e variou um dano ali porque ele deu outra mordida em 31. Eu tipo um... Ah, vou assustar a galera pra galera correr aqui. O Terror Bird, eu acho que ele não assusta não. Ele vem... Ah não, ele assustou sim. Assustou sim. Correu. Correu. Ah, seus covados. A animação dele é bacana, hein, cara. Pra morder assim, sabe? Parece até os dinossauros do The Isley pra morder, sabe? Ah, que bacana. Nossa. Sai daqui, Ketsa. Pô, você tá me vacilando. Fica aí. Senta aí. Senta aí que eu vou... Eu vou raidar aqui. Meu vídeo ficou sem estamina. É, acaba bem rápido. Eu ia falar, acabei não falando. Não sei se a galera perceberam. Deixa eu matar ele aqui pra poder a galera ver aí do lado ali. Quando mata, agora... Aí tá montando aqui, ó. Aparece lá em cima que eu matei. E do lado ali na esquerda aparece o logzinho de carne do farm, né? O log do farm aparece na esquerda agora. Ficou bacana. Ficou menos poluído, né? Nossa, matou um Raptor. Ah lá, tem um monte de Alossauro lá, amor. Vamos lá pra ver. Alossauro é pedrada. Chega aí pra você melhorar. Vê se você tá com estamina. Vê se você tá com estamina aí. Tocou um pouquinho, mas eu vou assustar ele pra ver se assusta. Ó, ficou com a barrinha em cima. Eu tenho que dar de novo. Tô levando bastante dano. Mais um ainda. Ih, rapaz, é muito ainda. Vai dar certo não. Bate nesses comigo aqui que eu bati nesse aí. Eles não estão falando com medo não. Não fica não. Deixa eu esconder meu... Meu... Uma coisa ali pra poder ver a vida aqui. Agora ficou muito lá pra cima. Deixa eu assustar de novo agora. Ah, eles estão ficando assustados com o tempo também, amor. Agora eles vão correr. Ah, pera aí. Vou bater mais não. Bate mais não. Agora eles vão correr. Desceu, desceu, ó. Eles não assustam. Não, quando eles me batem... Não, quando eles me batem, eles vão, tipo, ganhando confiança, entendeu? Aí vai diminuindo a parada. Eu vou batendo neles, vai aumentando, ó. Agora ele correu. Corre não? Não, acabou, acho. É, tem bicho que não é assim não, tá? Acho que você tem que gritar e correr. Não. Eu não posso não. Eu vou continuar mordendo ele. E gritando. Pra ver se ele corre, entendeu? Eu tô sem estamina, eu continuo gritando, mas o meu topo tá subindo. Ele tá ficando cansado. Acho que ele precisa de estamina. Ai, eu vou cair ele d'água. Ai, não veio. Morreu. É, não é qualquer bicho não. Os bichos menores. O rex não funciona de jeito nenhum. É, o rex é maior que ele, né? Moro. Olha o cavalo branco, que lindo. Ah, claro. Eu pensei que era um unicórnio. Deixa eu botar mais estamina nele aqui. Estamina. Tem que ter bastante estamina pra você conseguir gritar o máximo de tempo possível. Ó, e estamina dele é uma bacana, hein? 2.400. De 960. Show. E o tirano, galera? Tem que ter 20 desse? Né, velho? Será que quanto maior o level, mais ele assusta os bichos? Acho que tu as mosquinhas, ó. Que da hora. As mosquinhas aqui, acho saca. Ó o cavalo, um cavalo aí, Eduardo. Cavalo bonito. Toma. Ah, tadinho. Correu. Ele já corre por si só, você gritando o bicho. Ainda vai lá e assusta? Né? Olha a velocidade dele, mano. Da hora. Ele corre bem. Não precisa nem colocar velocidade nele, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu botei ainda um pouco. Aí que ele ficou tunado mesmo, aí, galera. E ele é bonitão, ó. Tem uns penão aqui, ó. Rabo meio pintado, uma listra nas costas. Bacana. Ih, tá dando lag hard aqui, velho. Aqui também deu, hein? Deu? Deve estar carregando alguma área aqui. Estranho. Tem uns locais no mapa que às vezes laga, né? Mas parece que, conforme os updates estão vindo, parece que tá ficando mais leve, velho. Eu tô notando que tá mais leve. Ah, teve otimização nesse último update de memória, alguma coisa assim. É, também é isso que eu ia falar agora. Parece que tá consumindo mais memória também o jogo. Ele tá gastando 2.6, eu acho. Antes ele gastava 4. Tá consumindo mais ou menos? Não, menos memória. Menos memória. Falou mais. Falou mais. Tá consumindo menos memória. 2.6 giga. Antes consumia, tipo, às vezes chegava 4, 5 giga de memória consumida. Isso daí estoura, né, galera? Estoura a memória ou começa a lagar hard. A memória não é pra, tipo, velocidade. É pra quantidade de coisa que você consegue deixar aberta no PC. Tipo, gravando e jogando, vai ficar, tipo, uns 3 giga consumindo de coisas a mais. Fora o Windows, né? Fora o Discord também. Discord, Windows, é, tudo que tá aberto aqui, entendeu? Essas coisas. Olha, deu um... Tá upando bastante, tá? Tá mesmo. E o dano dele é show, cara. Gostei. Não é ruim, não. Só de atacar lento. Ele atacar lento. É. Mas ele não vai ser... Não pode ser buffado em tudo assim também, pô. Hum, senão não tem por que a gente pegar os outros vídeos, né? Se eu tô pegando em tudo. É. Ah, o tapete já era sensuço só de olhar por ele. Mas eu quero ver se ele vai... Ah, mas ele vai vazar, né? Eu quero ver se ele fica meio lento, tá ligado? Pra gente poder pegar ele mais fácil com esse bicho, talvez. Deixa eu ver. Deixa eu chegar gritando aqui. Lenta ele fica, ele grita. Será que ele para pra gritar ou dá pra andar? Ele para. Ele não vai dar pra me assustar, ele. Vai mais pra frente, vai um pouquinho mais pra frente. Calma aí, não vai dar, não. Pera aí. Se eu gritar... Se eu chegar na quantidade de... Na distância certa pra gritar, ele vai... Ele vai voar. Vai agora. Ah, assustou normal, normalmente. Não foi comigo. Nem foi, agora foi. Foi. Não é tão longe assim a área, né? Uhum. Olha o lag, olha o lag. E esse bicho aqui pra domar, se você tá em cima de algum bicho e ele grita no seu bicho, o bicho sai louco, doidão. Uhum. Tristeza. Olha o Parasauro. Toma. O Parasauro comigo? Já é medroso pra você... Olha o Baryonyx, vamos testar nele. O Baryonyx? Não, é o Parasauro novo. Ah, do dedinho. É, o Parasauro do polegar. Ha! O bichinho deu um... O miquinho aqui deu um grito. É uma mordida que eu dei. Que viagem. Botou bravo aqui, ó. Ou não? Será que se você estiver na sua tribo e grita na outra tribo, os bichos ficam todos doidos, correndo pro lado? Eu acho que fica com medo. É isso que eu tava falando. No PVP deve ser bacana. Vai dar uma... Entendeu? Mas quem vai levar bicho pequeno? Só se levar... Eu acho que leva, tipo, o Javali, né? Javali é bom pra galera. Javali é healing. Então você grita no Javali, o Javali vai sair louco. Vai impedir de healar a galera, entendeu? Tipo assim, vamos ver. Vamos supor que tenha um Gigano no PVP aqui. Dois Rex contra. E a gente tem um Javali e tem um Gigano também e dois Rex. Aí, tipo, no lado de cá a gente tem um Yul Tiranos. E lá eles tem os Javalis, né? E os Rex e as coisas. A gente vai gritar, não vai afetar os Rex nem nada. Mas o Javali tá healando os Rex e o Gigano. Então ele vai fazer o Javali ir pra longe e os bichos vão começar a tomar dano, entendeu? Sem relevar a healer. E sabe o que eu tô pensando? Será que se eu tiver um Yul Tiranos e você também e a gente gritar no bicho? Acho que eles não se assustam com o outro. Dá o dobro? Não, não, não. Não vai dobrar, não. Tipo, dois Tiranos gritando, não vai mudar nada. Vai ser a mesma coisa. Vai se ajudar, tipo assim, tu viu os Alossauros ali? Eles vão, tipo assim, vai encher mais rápido, né? Porque você tem dois gritos, um atrás do outro. Então, é isso que eu tava falando. Aí acho que pode até assustar os bichão, né? Mas eu acho que tu tem que gritar e depois eu. Não pode gritar ao mesmo tempo. Porque eu acho que não vai mudar nada, entendeu? Ou não. Eu acho que tem que ser assim. Ô, Ursão, vê se o Ursão funciona. Vem aqui. Tô vendo aqui, deixa eu ver. Eles são mais brabo. É. Mas eu acho que ele funciona, hein? Só que tem que dar mais. Olha lá. Ficou meio puto. Aí você tem que ir pra trás pra gente atacar. Correu. Olha lá, ficou com medo. Agora foi. Tem que dar dois gritos no Ursão, galera. Ó, bacana. Você dá uns gritos nele e começa a meter flecha. Começa a meter flecha pra ele não se atacar, né? Aham. Dá uns gritão. Fica com o cara gritando e o outro atirando, entendeu? Bacana. Muito legal, muito legal. Aquelas garças nojentas também que ficam roubando os ladrãozinhos. Dá uns gritos pra vazar todo mundo, entendeu? Pra ficar de boa. Porque eles são chatos, né? E o Ursão ficou puto. Agora vai ter de você. Parou, parou. Deixa eu gritar de novo. Tem que gritar de novo em seguida. Vai. Ah, ficou com medo. Agora foi. Toma, aí morte ele. Ele não der bola, ele não vai atrás. Nossa, ele matou muito rápido. Mas level baixo. Ah, ele farmou 41 p. É ótimo. Uhum. Tal de farmador. Podia correr e levar um slow também, né? Seria mais da hora. Mas seria mais interessante. Uhum. Toma. Eles correm na velocidade deles normal. Tinha que correr meio lento, assim. Que facilitaria pra outras coisas, tá ligado? A chatina será que assusta? Assusta, tá ligado. Assusta nada, tadinha. Assusta. E meu, eu tô subindo pra caramba, né? Indo pra caramba. Uhum. Marcado que até fogo desmaiar, hein? Uhum. Mas eu acho que é isso aí, né, galera? Já deu pra gente ver como é que funciona o nosso I.U. Tiranus, o bichão, que parece um holossauro peludo aqui, penudo, né? Que é pena, não é pelo. Bacana pra caramba. É um bicho útil. Não é mais um bicho inútil, né? E nem um bicho mágico, né? É, nem um bicho mágico. Ele não é um bicho mágico, galera. Entenda que o bichão, aquilo ali é feito. E ele tá botando medo na galera. Ele não tá botando magia em ninguém, entendeu? Então, um pilete bacana, um pilete legal. O bicho do healing lá, que cura a galera, aquilo ali é uma coisa meio, entendeu? Meio RPG. É, mesmo porque nunca viu um... É, não vai curar ninguém. Não vai curar ninguém. E em relação a deixar... Vamos falar também, ah, mas e ele que deixou os bichos mais fortes, com mais armadura? É, é como se fosse um grito de guerra. Eles tão encorajando, galera. Eles são encorajar. É, é um grito de guerra. Não é magia. Eu tô, eu tipo, eu dou um grito aqui, aí a Kali, o bicho da Kali fica atunado ali. Fica, tipo, com mais dano e tal. É tipo, ah, incentivo. Ah, vamos lá, entendeu? Tipo assim, entendeu? Tipo uma torcida, tá ligado? É tipo isso. É, dá uma força. É, como é que fala? É não sei. Encoraja o bicho. É encorajar, é. Encorajar, é isso. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Vanilla. Se você gostou, like e favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.